Olá, olá, tudo bem? Olá, estou chegando aqui a Shopping Pro Hospital para mostrar esse mundo de oportunidades para uma vida com mais qualidade, para uma vida com mais saúde. Tudo bem, Josi? Que prazer estar com você aqui. Igualmente, bem-vinda à Shopping Pro Hospital, tudo bem? Ah, é um prazer todo meu para mostrar essa imensidão de produtos, serviços que vocês têm aqui, né? E é interessante que a gente entra aqui pensando que só tem cadeira, só tem cadeira e cama de hospital, mas é muita coisa, né, Josi? É uma variedade incrível, nós não trabalhamos só com cadeiras e camas, nós trabalhamos com produtos para o bem-estar, para a saúde, a gente tem produtos, alimentação interal, a gente tem suplementação, a gente tem produtos para a estomoterapia, é uma variedade enorme que muita gente não sabe que a Pro Hospital trabalha com esses produtos. Josi, vamos dar uma voltinha pela loja e conhecer um pouquinho dessa imensidão? Vamos sim, vamos lá, por aqui. Ó, Natália, esse setor aqui é o de bem-estar. Nós temos tapetes para yoga, nós temos macho e bol, nós temos cordas, nós temos bolas, temos pesos aqui, os halteres, a gente tem roda abdominal, são vários produtos para bem-estar. Temos bicicletinha de exercício, temos vários produtos aqui para vocês. E um instrumento indispensável para o médico e para outros profissionais da saúde? Exatamente, são os estetoscópios, a gente tem de várias marcas. Trabalhamos com a Spirit, trabalhamos com o Litma, que é o melhor estetoscópio do mundo, com a melhor escuta do mundo, você encontra na shopping para o hospital. Trabalhamos com bomba, tira-leite materno, que muita gente não sabe que a gente trabalha. A gente trabalha com os mais simples também, os estetos mais simples, que é para curso, normalmente quem está iniciando o curso de técnico de enfermagem, quem está iniciando o curso na medicina, inicia com os mais simples e depois vai com o mais top. Nesse momento de muitas viroses, vocês têm muitos produtos de proteção. A máscara, olha só que eu já soube que é um produto de vocês. Exatamente, e esse produto é reconhecido pela Anvisa. E a gente tem também, para complementar com a máscara, a gente tem o Respiron, que muita gente, assim, tem muita gente que está tendo febre, está tendo muita tosse, falta de respiração. Então, isso daqui é um aparelhinho para exercício, exercitar o pulmão para que a gente melhore mais rápido. E estamos aqui com alguns produtos para curativos, não é isso, Josi? Exatamente. A gente tem para curativo, esse daqui é um Metiolarte, com a tecnologia muito, muito mais avançada. Isso aqui você pode usar em qualquer raladura, assadura, qualquer ferimento. A gente trabalha também com curativos, esses curativos aqui para pessoas acamadas, para quem tem escara. E esse daqui é o Creme Barreira, é um produto que é exclusividade da ProHospital. Então, a gente tem o Creme Barreira normal, a gente tem creme para assadura, para criança. Isso daqui está sendo um sucesso, é um produto novo. A gente está recebendo agora, mas que já está fazendo maior sucesso. E ainda falando em bem-estar, Josi, olha só essa linha de massageadores que todo mundo ama. Exatamente. A gente tem toda a linha de massageador, massageador para o pé, massageador para a costa, massageador para tudo. E também a gente trabalha com toda a linha de almofadas para o bem-estar do nosso cliente. Essa aqui é a linha de conforto dos pés. Aqui é uma infinidade de produtos, né, Josi? Exatamente. A gente tem calcanheira, a gente tem corretivo para jonete, só protetor do pé mesmo, para evitar criar calo. E dessa linha também aqui, a gente trabalha com um produto que ele sai muito. E ele é muito importante para muitas mulheres, que é o quê? É esse produto aqui. Isso é uma mama de silicone. Então, as pessoas que fizeram cirurgia do câncer, infelizmente tiveram que tirar a mama, a gente trabalha com esse gel aqui, com esse silicone, e a gente também trabalha com o sutiã. Então, qual é a ideia? Muitas mulheres, elas fazem e tiram só uma mama. Então, a outra já fica ali, não tem espaço de nada. Compra isso daqui, encaixa no sutiã e ele vai ficar do mesmo tamanho da outra mama. Isso é uma coisa que é muito legal a gente ver, a satisfação de muita gente encontrar esse produto, que não é um produto fácil de se achar, né? E aí, essa linha aqui tem uma gama de produtos realmente de conforto e qualidade para o cliente. Josi, o nosso tempo acabou, mas a nossa visita apenas iniciou. E aí, como é que a gente faz? Vou ter que voltar aqui muitas outras vezes para a gente mostrar outros produtos, mas desde já, parabéns. Pela infinidade de produtos, pela qualidade, pela diversidade, pela equipe, profissionalismo, tudo que a gente encontra aqui no Grupo Pro Hospital, na Shopping Pro Hospital. Será sempre bem-vindo e com certeza teremos outros momentos para a gente mostrar mais produtos que a Pro Hospital trabalha e será sempre bem-vinda. Obrigada, viu? Música 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 Legenda Adriana Zanotto